É pela escolha do pano que prova o conhecimento Pois tem que ter caimento pra vestir com elegância A trena a média distância, por onde corre o giz Como o pincel do artista, quando pinta um matiz A trena a média distância, por onde corre o giz Como o pincel do artista, quando pinta um matiz É o velho e bom alfaiate, que o tempo deixou pra trás Segue pelhando com a sorte, como um guerreiro tenaz É o velho e bom alfaiate, que o tempo deixou pra trás Segue pelhando com a sorte, como um guerreiro tenaz O manequim de madeira, de louça tanto faz Como um jeitão de capataz, esperando a pilxa nova A fileira de alfinetes, marca a primeira costura Dependendo a postura, quando a roupa é posta à prova A fileira de alfinetes, marca a primeira costura Dependendo a postura, quando a roupa é posta à prova É o velho e bom alfaiate, que o tempo deixou pra trás Segue pelhando com a sorte, como um guerreiro tenaz É o velho e bom alfaiate, que o tempo deixou pra trás Segue pelhando com a sorte, como um guerreiro tenaz Alinhavando o destino, costura recordações No campo das emoções, os olhos viram vertentes E as lágrimas livremente, abrem sucos pelo rosto De quem fez com tanto gosto, as roupas pra tanta gente As lágrimas livremente, abrem sucos pelo rosto De quem fez com tanto gosto, as roupas pra tanta gente É o velho e bom alfaiate, que o tempo deixou pra trás Segue pelhando com a sorte, como um guerreiro tenaz É o velho e bom alfaiate, que o tempo deixou pra trás Segue pelhando com a sorte, como um guerreiro tenaz Segue pelhando com a sorte, como um guerreiro tenaz Te amo sobre as suas proxas O que eu e balei com o mundo deixou pra trás Obrigado.